Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Essa semana ou a semana passada vocês devem ter ouvido o presidente dizendo que não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Pois bem, nós temos aí uma situação no mundo que está gerando inflação, que está gerando falta de matéria-prima, que está gerando atraso em entregas de automóveis, principalmente celulares, computadores e etc. Está encarecendo o preço de tudo, que é a falta de semicondutores. E os semicondutores são essenciais para a produção dessas tecnologias atuais. E por isso você tem tido tanto atraso nas entregas, tem tido tanta escassez desses produtos. Para se ter uma ideia, a GM, um amigo meu que trabalha em uma locadora de veículos, para renovar a frota, e não seriam poucos carros que ele compraria, para renovar a frota, a Chevrolet pediu um ano de prazo para entregar os carros novos. Vejam só, está chegando a um ano. Alguns modelos, seis meses, outros, um ano. Impressionante. Mas pode piorar? Pode. Vejam só o que aconteceu. Antes de eu pôr as notícias na tela, e são atualizações importantíssimas, eu vou falar sobre essa questão dos semicondutores e vou falar também sobre a questão da tensão entre a China e Taiwan, para vocês verem que pode realmente piorar e muito, tá? Antes de colocar na tela, só pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, canal, deixe o seu like. É importantíssimo para o engajamento do canal. Comente, me dê seu feedback, diga o que você acha dos vídeos, comente sobre o assunto, sugira assuntos novos, tá? É importantíssimo. Primeiro link da descrição é a nossa página no Facebook. Precisamos atingir 10 mil pessoas. Estamos perto de 4 mil, tá? Então eu preciso da sua ajuda. Menos de um minuto você curte a página. É só clicar no link, curtir a página. Depois, quando estiver navegando no Facebook, você compartilha os vídeos. Segundo link da descrição, nosso curso Home Office Lucrativo, parceria aqui com o canal. Muita gente me pediu ajuda no privado aí, e eu não posso, não consigo ajudar a todos. Então, todas as oportunidades que estão aparecendo, eu encaminho para o Telegram, ou eu coloco aqui na descrição para que vocês tenham acesso, tá? Clica no link e tira suas dúvidas. Lá você vai aprender a prestar serviço para grandes empresas, incluindo Netflix, Google, Samsung, entre outras, tá? É importantíssimo. Tire todas as dúvidas antes de adquirir o curso, tá? Vamos lá. Ah, cansei de falar. Vamos lá. Vamos pôr aqui na tela. Deixa eu só diminuir aqui, que senão não vai aparecer. Pronto. Primeiro de tudo, terremoto de 6,5 graus, Sacode, o Nordeste de Taiwan. Não está tão ruim que não possa piorar, gente. Porque eu digo que esse, além de ter causado danos, não vi aqui se morreu, é... Algumas vítimas sofreram ferimentos, tá? Durante o... é realmente lamentável. Mas além disso, há uma outra situação, vejam só. O fabricante de drone, esse microchip aqui, Micron, sofreu danos após terremoto que atingiu Taiwan. Apesar do problema, a estimativa é de que os preços não subam. Mas pode faltar, tá? No último domingo, a ilha de Taiwan foi atingida por um terremoto que afetou diversas fábricas de semicondutores. A Micron, grande fabricante de chips de memória, afirma que não houve feridos no desastre, mas a produção sofreu uma interrupção na planta da fábrica 11, perto da cidade de Taiyonguan. Então vejam só. Semicondutores, já está escasso. A fábrica para de produzir durante um tempo, a tendência é piorar. E isso é uma fábrica, foram diversas que sofreram com isso. A China sempre está de olho nos semicondutores de Taiwan. Taiwan detém cerca de 84% do mercado. E a China está há cerca de 8 a 12 anos atrás de Taiwan, no desenvolvimento de semicondutores. Então eles precisam dessa tecnologia. Daí você começa a entender o porquê que eles têm tanto interesse em anexar logo Taiwan. E é impressionante. Eles têm acelerado esse processo, têm feito muitas coisas para elevar essas tensões e para pressionar Taiwan. A resposta não demorou a vir, tá? Está aqui, ó. Biden, que eu acho que ele só está repetindo, tá? Biden promete proteger Taiwan em caso de ataque chinês. No início do mês, número recorde de aeronaves militares chinesas entrou no espaço aéreo da ilha, que Pequim considera parte de seu território. Política de defesa americana não inclui explicitamente a defesa de Taiwan. Os Estados Unidos defenderiam Taiwan se a ilha sofresse um ataque da China, afirmou o presidente Joe Biden. Ele foi questionado duas vezes durante um programa da CNN na quinta-feira, 22 do 10. Se os americanos protegeriam Taiwan em caso de um ataque, ele respondeu sim. Temos o compromisso de fazer isso. Por lei, os Estados Unidos são obrigados a fornecer a Taiwan meios para que o território se defenda por conta própria, mas mantém por muito tempo uma política de ambiguidade estratégica sobre se fariam uma intervenção militar para proteger Taiwan em caso de um ataque da China. Isso fez com que a China esperneasse, tá? Então eu separei aqui diversas opiniões aqui do Global Times, diversos artigos do Global Times. Não vou conseguir passar todos, mas vou passando aqui um a um para que vocês vejam. Se a guerra através do estreito estourar, a rendição repentina das autoridades de Itzai é esperada. Vejam só como eles estão soberbos, tá? A autoridade de Itzai Ying-wen disse que a ilha se defenderá até o último dia, se o continente chinês atacar. A maioria das pessoas sabe que está blefando. Um recente relatório do Wall Street Journal citou vários especialistas avaliando que as forças armadas de Taiwan estão mal preparadas e com moral baixo. Além disso, os homens adultos em Taiwan não querem realmente lutar. O artigo duvidava que a ilha tivesse muitas chances contra o exército de libertação do povo da China. Vejam só, chances? Provavelmente não tenham muitas. Isso se eles lutassem sozinhos. Mas há esse compromisso de defesa dos Estados Unidos. Pelo menos é o que se espera. Que os Estados Unidos forneçam equipamento, forneçam até mesmo homens para defender Taiwan. Além disso, tem o Japão, que já disse que defenderia Taiwan. Tem a Austrália, que disse que ajudaria Taiwan. Então, há uma série de outros países. O que poderia desencadear uma terceira guerra mundial. E isso é um fato claro. Não sou só eu que estou enxergando isso. Para mostrar para vocês, vejam só, quando a própria esquerda começa a admitir tal possibilidade, é porque é um fato que está prestes a acontecer, uma vez que eles têm acesso ao que o Partido Comunista quer fazer. Aos planos do Partido Comunista, tá? Terceira Guerra Mundial começou em Taiwan. Vejam só. Com o aumento das tensões entre a China e o Ocidente, hoje a grande questão que se coloca num outro patamar. Estaríamos às vésperas de uma possível terceira guerra mundial a partir da disputa por Taiwan? Eu respondo. Estaríamos. Ou estamos. Tá? Estamos à beira de uma terceira guerra. Qualquer erro ali naquela região pode causar um conflito de proporções mundiais. Certo? Pode ocorrer a qualquer momento. Por quê? O que acontece? A China enviando aviões a todo momento para a zona de defesa aérea de Taiwan. Os Estados Unidos passando com porta-aviões, com navios de guerra, por ali, próximos ao mar da China. Bem próximos ali, em uma clara provocação. Assim como os barcos chineses também provocam. Os aviões chineses provocam. A própria China provoca. Por quê? Eles estão desejosos. Eles querem se apossar. É justamente do mercado de semicondutores. Que daria a eles um salto enorme de tecnologia. Eles conseguiriam desenvolver muito mais rápido suas tecnologias e dominar, inclusive, a tecnologia de inteligência artificial. Que está se tornando aí todos os atores mundiais dizendo que, olha, quem dominar a tecnologia de inteligência artificial vai dominar o mundo. Tá? Porque vai ser muito importante. Dá medo. Mas vai ser muito importante. Evite mal entendido sobre as principais relações de poder na era pós-oeste. Na última página de seu famoso livro Ascensão e Queda das Grandes Potências, Paul Kennedy cita Otto von Bismarck, o primeiro chanceler do Império Alemão. dizendo que todas essas potências estão viajando na corrente do tempo, que eles não podem criar nem dirigir, mas sobre o qual podem orientar com mais ou menos habilidade e experiência. As previsões abertas de Kennedy sobre grandes relações de poder estão sendo reveladas à medida que o século XXI entra em sua terceira década. Olha o detalhe aqui. Evite mal entendidos. Tá? Vamos lá. Biden não cumprirá a alegação de defender Taiwan. É o editorial do Global Times, tá? Todos esses que eu estou passando são do Global Times. Em uma entrevista à CNN na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi questionado se os Estados Unidos protegeriam a ilha de Taiwan, se o continente chinês atacasse. Sim, temos o compromisso de fazer isso. Respondeu ele. A entrevista rapidamente atraiu olhares e interpretações. Como é de conhecimento de todos, os Estados Unidos há muito mantêm ambiguidade estratégica quando se trata da questão de Taiwan. Não fazer declarações sobre defender a ilha de Taiwan se o Exército de Libertação do Povo fizer movimentos militares para alcançar a reunificação em todo o estreito. Se a resposta de Biden implicar que os Estados Unidos estão desistindo da ambiguidade estratégica e que as tropas americanas não lutarão contra o ERP, se uma guerra estourar no estreito, isso representará uma grande mudança na situação através do estreito. E deverá desencadear um confronto feroz. Então vejam só, eles estão fazendo alertas. Eles estão desejosos da guerra. Por quê? Eles precisam. Eles necessitam da guerra. A economia deles está caindo. Está diminuindo. O ritmo de crescimento. Tudo isso. Há uma grande bolha imobiliária prestes a estourar aí. Além de outras bolhas que com certeza há na economia. Eu estava lendo um artigo de 2017 ou 2018 do presidente do Citibank em Hong Kong. Dizendo que a China tem uma dívida oculta de mais de 5 trilhões de dólares. Tá? 5 trilhões de dólares. Que eles ocultam. São dívidas de governos locais. E isso está para estourar. Ele já dizia isso em 2018. Estamos em 2021. Está cada vez mais próximo. Então eles necessitam o que pode fazer a economia crescer vertiginosamente, produzir uma guerra. Foi assim na Primeira Guerra, foi assim na Segunda Guerra. Onde os interessados, e temos vídeos falando aqui quem são esses interessados. Onde os interessados lucram e lucram muito. Grandes famílias que dominam o mundo lucram dinheiro demais. Tá? Então há grandes interesses por trás de um conflito entre Estados Unidos e China. Vejam só. É hora de uma abordagem russo-chinesa consolidada para modernizar e reformar a ONU. Quando se trata de reforma das Nações Unidas, é indispensável que a China e a Rússia, como defensores e defensores de longa data da ONU, não liguem para os erros de português que está traduzido, tá? Assumam a liderança na promoção de uma abordagem de baixo para cima. As reformas da ONU. Moscou e Pequim já acumularam muita experiência no trabalho conjunto na redação de resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Na definição de agendas para a Assembleia Gerais da ONU e na interação com vários grupos de Estados-membros da ONU. Então vejam só. Além de tudo isso, eles querem reformar a ONU. Porque hoje a ONU é um órgão que já serve a um lado. Ela já serve, já está sob o domínio da China. Essa é a grande realidade. Os Estados Unidos ainda tem influência? Sim, ainda tem. Mas não como antes, tá? Não como antes. E isso é muito, muito perigoso. O fato de você estar tendo essa retórica toda, sendo ampliada, tendo aviões militares, navios, tudo isso, um pequeno erro, pode causar uma desgraça grande, de grandes proporções no mundo todo. Porque um conflito não ficaria restrito àquela região. Com certeza estouraria em diversas regiões. Além de estourar em países que não estivessem envolvidos diretamente no confronto, estourar guerras civis, confrontos entre civis. Tudo isso porque são confrontos políticos. Hoje o mundo está polarizado. Nós temos de um lado a esquerda, do outro lado a direita. Está polarizado e isso pode causar grandes conflitos no mundo. Esse aqui está sendo o principal. Ao afirmar que vai defender Taiwan, se caso Taiwan for atacada, Biden, provavelmente ele está repetindo, porque eu não creio que Biden governe de fato os Estados Unidos. Uma vez que ele, ao que me aparenta, está senil. Mas ele está repetindo o que estão, quem está por trás dele está dizendo ali, Fale isso e isso e isso. Faça isso e isso e isso. E nós sabemos que há um Estado profundo e provavelmente interessado em um conflito de longa data. E para completar, como eu disse no começo e falei que a frase do presidente Bolsonaro, não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Está aqui, olha. Estados Unidos pede ao mundo para apoiar a participação de Taiwan nas instituições da ONU. E saiu há poucas horas atrás, tá? Se eu não tenho, há nove horas atrás. Os Estados Unidos pediram nesta terça-feira, 26, ao mundo que apoie a participação significativa e sólida de Taiwan nas instituições da ONU, apesar da resistência da China. Incentivamos todos os Estados-membros da ONU a se unirem a nós para apoiar a participação sólida e significativa de Taiwan em todo o sistema da ONU. E na comunidade internacional, disse o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken. Taiwan é um sócio crucial dos Estados Unidos e um sucesso democrático. Acrescentou em meio as crescentes tensões com Pequim pelo destino da ilha, cuja contribuição é necessária para enfrentar uma quantidade sem precedentes de desafios globais. Em um comunicado capaz de despertar a ira da China, Blinken afirmou que a participação de Taiwan no sistema da ONU não é uma questão política, é uma questão pragmática. E insistiu que está de acordo com a doutrina das Nações Unidas em relação à China. A exclusão de Taiwan prejudica o importante trabalho da ONU e suas agências, insistiu. Então vocês vejam bem, podem esperar. A China vai reagir e vai elevar ainda mais o tom a essa declaração aqui do Antony Blinken. Uma vez que eles já ameaçaram atacar Taiwan, caso os Estados Unidos mudem, a representação diplomática de Taiwan, que está como escritório de representação diplomática de Taipei, para escritório de representação diplomática de Taiwan. Eles disseram que não aceitariam, que provavelmente haveria um ataque à ilha. Agora é aguardar para ver. Como eu disse, todas as semanas eu faço aqui atualizações sobre essa questão da geopolítica. Eu tinha visto já, há quatro dias atrás, essa entrevista do Biden. Eu falei, olha, vai ter resposta, então eu vou esperar para fazer um vídeo só. Fica um pouco longo, mas é bom que você une todos os acontecimentos. E vejam em que ponto está essa tensão. Já temos veículos de esquerda, que é o Brasil 247 aqui, dizendo que uma terceira guerra mundial já começou. E isso é realmente espantoso, tá? Realmente causa apreensão. Um conflito dessas proporções não é bom para nenhum dos lados. Não será bom para a China, não será bom para os Estados Unidos, não será bom para os outros países do mundo. Porque muita gente inocente, com certeza, vai perder a vida. Tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.